Qual é o Sinatália? Boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, não tem negócio de boa tarde não, o seguinte é isso. Estou com as duas últimas faturas pagas da minha luz e vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele tem o que fazer não, e corta a minha luz e eu tenho criança. Senhora, tenha calma. Calma é o cacete, anote os números que tem aqui na minha fatura paga. Calma, senhora, calma. Minha filha, você ainda está pedindo calma, anote, eu não posso ficar sem energia não, porque eu tenho criança, inclusive tem uma senhora aqui que é doente, vai perder energia. Mas a senhora... Anote o número. A senhora... 3467... Deixa eu falar, senhora. 8873. Não, não estou anotando, mas se você tiver um pouquinho de calma, estará anotando... Minha filha... Tenha calma para eu fazer sua nova relegação, senhora. Anote o número. Espera ainda, olha o respeito pela gente aqui, a gente não tem essas irresponsabilidades... Minha filha, mas eu não posso esperar que eu sou a culpada, eu tenho o que fazer, eu não posso estar perdendo tempo para o telefone não. Calma, senhora, fale direito comigo, porque eu não tenho nada a ver com o seu corte da sua residência. Mas isso está pago, minha querida. Sim, meu amor, tenha calma, respire fundo que agora eu vou fazer sua nova... Não, quero saber, anote o número, você ainda está discutindo, você é para receber ordens. Ai, senhora, me informe aí seu nome completo, por gentileza. Se você é subordinada, anote o número. Não, a gente não quer número agora, queremos só seu nome completo. Marinho e Zonda da Silva. Marinho e Zonda da Silva. Senhora, minha filha, você está me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma ponte, paga as coisas direito, uma praga, né? O que já vem Zonda. Olha o que melhor aí. Eu vou aproveitar e vou fechar o prêmio, né? O que é o seu nome? Fecha o prêmio. Violeta.